Bem, vamos ver o vídeo do Pierre Rezogues. Dia de votar, amanhã! Pois é, pois é. Muito boa tarde. Este domingo temos eleições em Portugal, como deve saber. Ah, mas estou com muita pressa. Pressa de ir aonde? Vou põe ao autocargo. Ok, e qual é o número do autocargo? É 903. E vai para onde? Olha... Para a macro. Para a macro fazer o quê? Trabalhar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Este domingo é dia de eleições, como devem saber. Sim. Já escolheram o partido no qual vão votar? É o Chega. É para mudar, para ser diferente. E tu? É o Chega. As duas, combinaram, foi? Não. Mas ainda há por causa, ainda há por causa de falarmos sobre isso. Foi. Decidiram agora, foi? Sim, eu sempre votei PS, mas acho que está na hora de mudar. Ok. E porquê é que vais votar nesse partido? Para ver se faz realmente aquilo que eles dizem que fazem. O que é que eles dizem que fazem? Que lutam pelos nossos direitos. Que direitos? Direitos de trabalhistas, direitos de... Nomeadamente? Ah, isso é muita pergunta assim seguida para mim. Se calhar ainda não pensaste o tempo suficiente. Não, não é isso. É para ser diferente. Para ser diferente. O que quer dizer ser diferente? Eu quero ser diferente. O que quer dizer ser diferente? O que quer dizer ser diferente? Vão votar no domingo? Agora. É? E vai votar em quem? Não, isso é confidencial, não se diz a ninguém. Sim. Como assim? Não posso estar a dizer. Tem vergonha a dizer a quem vão votar? Não, não, não. Isso são coisas pessoais, mas não se diz para ninguém. Vais votar no domingo? Sim, sim. E vais votar em quem? Isso é segredo. Ah, isso é escondido. Já não posso dizer. Vota. Segredo. Ah, isso agora. Isso é segredo. Ah pá, isso é segredo. Ah pá, já estou farto desta conversa de segredo. É só segredinhos. Vais votar este domingo? Não, sim senhor. Vais votar em quem? É bom, até é segredo. É segredo. E tu, vais votar no domingo? Não. Porquê? Não, vou, vou. Vais votar ou não vais? Vou votar, vou. E vais votar em quem? Isso agora. Oh, não se ninguém diz. É segredo. Ah, essa história é um segredo. Vamos criar um partido chamado Segredo assim. Assim, quando verem o vídeo, foda-se. Caralho, está toda a gente a votar. Isto deve ser mesmo bom pá. É segredo, é segredo. Diz lá. É no PS? Pronto. Não custa nada. Vais votar no domingo? Vou votar. Vais votar em quem? Não venhas com a conversa que o voto é segredo. Está bem? Diz lá quem é que vais votar. PS. Pronto. Ao menos a soma. Custa muito. Pode vir, Tiago Leão. Sempre costumei a votar ao PS ou ao PSD. E agora vai ser qual? Agora vou votar por outro. Não queres assumir o partido em que vais votar? Não. Eu vou. Vais votar em quem? Eu vou votar no meu partido. Está bem, mas qual é o teu partido? É o BE. Bloco de esquerda? Exato. E tu, vais votar? Claro. Vais votar em quem? Isso agora é cá comigo. Ainda nem sei. Depois eu vejo quando lá chegar. Isto é uma coisa secreta que não se deve dizer a ninguém. Cheio de segredinhos. Exato. Mas olha, vivemos em democracia. E não é por tu assumires as tuas convicções que eu te vou julgar. Portanto, vamos lá assumir. Vamos votar em quem? Não, não digo. Pois, estás como medufa. Medufa. Não, mas é que eu não tenho. Então pronto, assumo lá. Mas não é segredo. Não digo. Não digo. Tens algum clube de futebol? Tenho. É segredo também? Esse já não. Qual é que é? Sporting. Pronto. Futebol a gente assume. Política é segredo. É segredo. Claro, claro. Passa-me lá qual é o partido que tu gostas mais. Não digo. Ninguém vai mandar para apresentar por causa disso. Não digo. Não digo. Não digo. Não é para dizer. É confidencial. Não digo. Claro que é confidencial. Vocês parecem que engoliram uma cassete. É. O voto é secreto. O voto é secreto. O voto é secreto. O voto é secreto. Ah mano. Mas porquê que é secreto mano? Tipo não podem partilhar o partido que vão votar. Tem algum mal? Não sei mano. Quem é que vou votar? Claro. Essa é a intenção. Ah é? Então vou votar no que lutei sempre. Qual é que é? É o PSD. Pronto. Estás a ver. Não custa nada. O voto é secreto. É o voto é secreto. Muito segredinho. A gente desconfia. Não é que é Pedro. Eu penso que vou votar nos comunistas. Que é neles que eu gosto. E assumes. É segredo. É segredo. Não vou dizer. Não vou dizer também. Não é? Agora estar aí com segredinhos. Foda-se. É segredo. Isto vai passar aonde? Isto é... A gente tem um blog na internet. Ah é na internet. Vais votar no domingo? Não, não. Não vou votar. Não vais votar? Vou votar porque são todos iguais. São estrafolhos. Eles só prometem e vão para o governo. Não fazem nada. Portanto não vou votar. Apostas na raspadinha, não é? Tenho 71 anos. Até hoje nunca fui votar em ninguém. Nunca votaste? Nunca votei. Nunca has sabido a política? Não. Participa aqui no nosso programa Votado, minha senhora. Estamos aqui a fazer uma pequena sondagem. Vais votar em quem? O voto é secreto. A sigilo. Pronto. Mais uma pessoa que não assume. Como? Eu por acaso ainda não sei quem vou votar, mas segundo me ensinaram, o voto é secreto, eu não vou estar aqui a divulgar. Por que é que vou arranjar inimigos? 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 Eu não sei. Eu não sei quem vou votar. Eu queria que o meu Benfica ganhasse. Mas o clube já dizes, não é? O clube é Benfica. Claro que sim. E o partido? O partido é inteiro. Qual é que é? Não pode ser. É segredo, não é? Claro. Não. Essa conversa do segredo já enjoa. Ninguém pode saber. Chega-se lá e vota se está feito. Já percebi. Chega. Dizeste chega. Vai votar no chega. Denunciaste-te. Bom dia. Vais votar no domingo? Bom, já votei. Já votaste? Antipático. Antipático? Quem? O caralho. Opa, não me achateis, pão. Não me achateis. Dizeste votei antipático. Bom dia. Vai votar no domingo? Se eu vou votar, com certeza. Já decidiu? Já. Quem é que vai votar? Chega. Ok. Vão votar este domingo? Chega, caralho. Sim. Já escolheram o vosso voto? Já. Chega. Chega. Calma que eu não fiz mal. Chega. Porquê que as pessoas que dizem que votam no chega, dizem de forma tão irritada? Eu fiz algo mal. Não. Tu fizeste logo mal. O partido vai votar, vai dizer chega. Chega. É mesmo chega. É mesmo chega. É mesmo chega, se calhar. Porque esta vergonha já chega há muitos anos. Há cinquenta anos que já se me enganado. Portanto, chega. Põe-nos com a corda ao pescoço a endividar, a aumentar tudo e mais alguma coisa. Já percebi. Vais votar no chega. Mais uma pessoa que vai obviamente votar no chega. Vais votar? Sim. Já escolheste o partido? Já. Mas é segredo meu. Porquê que é segredo? Estás com medufa de assumir as tuas posições? Não, não. Eu assumo a minha responsabilidade. Então vamos lá assumir isso. Vais votar em quem pá? No CDU. Ok. Pronto. Custou alguma coisa? Nada. Nada. Cada um é responsável por aquilo que faz. Exatamente. E ninguém tem que julgar. Ninguém. As pessoas são livres. De manifestar as suas posições, as suas opiniões. Esta treta do A é segredo? Não. Foi aquela, pronto. É. É uma K7 que aqui é a nossa população. Ok. Como você foi um bocado coerente então deu-me uma liberdade de dizer a minha liberdade também. Não te sentes bem? Certo. Custou alguma coisa? Nada. Pelo contrário. Eu até fiquei satisfeito. É a primeira vez que sou entrevistado, por isso. É a primeira entrevista? É. Bom. Da tua experiência existencial? Sim. E que tal? Está a ser? Sim. Espetacular. Vou sempre votar. Nunca falha o voto. E vais votar em quem? Ah, isso já é segredo. Já não vou dizer. Porque não tens convicções políticas. Não tens ideais nos quais acreditas. Não, mas é segredo. Isto é uma treta. Eu vou dizer porquê. Não é segredo. Porque vivemos num país livre democrático. Sem duvidar. Em que ninguém deve ser julgado pelas suas posições políticas. Portanto, essa coisa do é segredo é uma treta, pá. Nós temos que assumir, senão o debate democrático empobrece-se, não é? Mas cada um diz se quiser. Exatamente. Mas essa coisa de estarmos a esconder aí. Não sei, Francisco. Ninguém pode saber com medo de julgamento. É uma coisa de um tempo que parece quase um tempo da ditadura. Aí só. É contraditório. Eu acho que sim. Sim. Tens ideais. Acreditas em alguma coisa? Não, mas é que a política grande eu não acredito em nada. Mas tu, não estou a falar dos outros, de ti. Tu acreditas em alguma coisa? Olha, eu acredito numa coisa. Eu acredito que nós temos que acreditar em alguma coisa. E assumir as nossas convicções. Acham. Acham. Portanto, vamos lá. Qual é o partido? É a PSD. Pronto, gostou alguma coisa? Um bocadinho. Caralho, conseguiu. Melhor. Estou-te a ver. Conseguiu, caralho. Conseguiu sacar. Pessoal, temos que fazer uma sondagem aqui no chat. Vamos fazer aqui uma sondagem para ver no que é que o chat vai votar. Bora! E quer ver no chat? Aqui o pessoal do chat, como é que vai... Como é que isto vai ser? Iiii, é bem! Ai, é bem! Ai, é bem! Ai, é bem! Temos 67% no Chega, mano. 67... 64% no Chega. 25% no PSD. 6% no PS. Oh, Rafa, não dá para pôr mais, mas só dá para pôr 5. Meti os principais. Imaginem. Isto é todo pessoal que vai... Está confiando numa mudança, não é? É isto que o pessoal diz. O pessoal quer votar numa cena diferente para parar de ser roubado. Se a gente vai para o PS, somos roubados. Para o PSD, somos roubados. Oh, olha, foda-se. Ah, é segredo, Francisco! É segredo! Não posso dizer. Fogo... O Chega ganhou de longe. Mas é normal também, não é? Num público mais jovem, o pessoal fala sempre em votar no Chega. O pessoal mais adulto. E os cotas é que... . O pessoal que ainda vão abrir a tela vai ouvir. E tem um bobe disso para o PSD e o vídeo. Interestingly, os dois repetir... Obrigado.